No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem foi eu, quem terminou, quem foi largado não espera Eu segui minha vida, até ela começar a seguir a terra E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabocatava, eu morria de raio Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabocatava, eu morria de raio Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrada em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrada em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Tô sentado no boteco No boteco tem cadeira Na cadeira Na cadeira tem a mesa Que apoia a minha cerveja E a cerveja tem um copo E o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não Que acabou E só fiquei com os carros dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema E essa velha tem um copo, e um copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não Que acabou, e só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Tô no ciclo vicioso que dá pena Quem é que entende o coração? Quando dá o sentido certo, ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vibe que eu tô que nem um bobo Quando cê vai, fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar tchau direito Se veste sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Quando cê vai, fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar tchau direito Se veste sai falando Se veste sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, me xinga e me engana Me usa, me xinga e me engana Sussurrando em seu ouvido Quando eu quiser de novo eu te ligo Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse o beat e foge Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento e o corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse o beat e foge Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento e o corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais O homem é que faz O homem é que faz O homem é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais O homem é que faz O homem é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais O homem é que faz O homem é que faz Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me 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 Não quer ser amante Ah, que aram-me 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 E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Vem! Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho Quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Eu já fiz foi te esquecer Eu já fiz foi te esquecer Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Vai ver quando a sede bater Quando a sede bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a sede bater Quando a sede bater Vai ver que a sua sede é de nós Vai ver que a sua sede é de nós Vai ver que a sua sede é de nós Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque a mamãe fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita! E como jogou? E como jogou? Quem é que é essa? Dona Maria! Vem! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel O que é isso, Dona Maria? Ei, Dona Maria! Vem, vai! Vem! Ajuda eu aqui Me deu uma tronteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar aí Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tronteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar aí Já me senti assim Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Aí vai ser pior o estrago Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papo efeito É curso de balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mando o dia inteiro E pedir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Mesmo quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Oh, paixão Eu sosseguei demais Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papo efeito É curso de balada Já tem seu parceiro Canta, vai! Vou ficar em casa Mando o dia inteiro Bonito! Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quantos você quiser Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Oh, paixão Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Todo mundo gosta de fazer Oh, yes or no Oh, yes or no Oh, yes or no Diga aí! Oh, yes or no 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 Mais uma vez estou aqui sozinho A gente precisava A gente precisava Conversar o quê? Ficou no ar sem ter uma resposta Uma proposta Pra compreender Pra compreender As cadeiras Tomate moxa Rebolando sem parar E essa mistura Eu sei onde vai dar Arroz, aperte a massa sem parar E essa mistura Eu sei onde vai dar Arroz, aperte a massa sem parar E essa é mais um sucesso nosso, viu? Alô, Govan! Eu te avisei Você não quis me ouvir Convivência de dez anos A metade a gente só fez discutir Para Para Não deu, eu dei Um basta Ficada e bate e volta Eu já cansei Não dá pra mim Essa Era tudo lindo o sonho Você veio e me amou Lembro dos momentos mágicos Que você me fez Mas agora tá difícil Você se decidiu Como vou viver com isso? Onde vamos para? Mude, vem me amar Se você me quiser Tem que me... Vem se apaixonar Nova paixão Mexendo com sua emoção Eu só peço um minuto Não me negue por favor Eu tampouco faço tudo Pra salvar o nosso amor Prazer em um instante E sempre que o começo é o fim Porque estamos tão distante Não precisa ser assim Se fosse... Se fosse... E essa é nossa Nova paixão E nos teclados Tiago Sessão Amigo, estou aqui outra vez Tenho que te falar Tenho que te falar O que não é mais segredo Mas você podia evitar Quantas vezes ela mentiu Você não pode negar Amigo, eu não quero estragar Amigo, eu não quero estragar Essa grande amizade É que ela... Alô? Oi? Me esquece Eu já tenho uma nova baquinha Mas assim como eu Você não pode dormir Se deita com o travesseiro Chora e grita por mim Você por outro tenta se apaixonar Mas me ama e não pode negar Nova paixão E essa é nossa Uh! Nova paixão Não vou pedir ou tentar te enganar Não vou... É pra se apaixonar, hein! Segura! É pra se apaixonar, hein! Nova paixão! Vai! Vai... Vai... E eu também quebrei a cara quando saí Vai... Vamos agitar, vamos agitar Olha a batida Coisa boa, hein? Vem! Bote a mão na cabeça, vai até embaixo que eu quero ver Bote a mão na cabeça Sim, mas por favor não enlouqueça Bote a mão na cabeça